Nós nos colocamos com Jesus em uma caminhada importante, onde hoje Jesus se aproxima dos discípulos. Ele não quer a multidão, ele não quer a massa, ele não quer a quantidade, mas ele quer estar ao lado daqueles e daquelas que fazem uma opção por ele. O Evangelho já começa colocando esse cenário, Jesus atravessando a Galiléia e ao lado dele os discípulos, essa experiência de um Deus encaminhada, de um Deus dinâmico, de um Deus que quer a vida, de um Deus que quer a nossa vida, de um Deus que quer ser vida em cada um de nós. E Jesus então não está querendo a multidão. O Evangelho disse que ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque a multidão queria estar com ele. Jesus aqui poderia se render ao espetáculo de ter uma multidão, criar um palco e ter quantos espectadores que ele quisesse. Mas ele quis estar com os discípulos. E os discípulos então se colocam junto a ele. Jesus começa a ensinar os discípulos em vida, em acontecimentos. Os discípulos começam a testemunhar tudo o que ele estava realizando. E nós começamos a perceber que o Deus que faz muitos milagres tem um grande desafio de fazer um verdadeiro milagre dentro de cada ser humano. Porque nós temos a tendência de querer o poder. Nós temos a tendência de querer a ambição. Nós temos a tendência de deixar o lado tudo para se pegar as coisas tão passageiras. Na verdade, muitas vezes, aquilo que nós desejamos é algo que corre o risco de nos destruir. Portanto, quando Jesus está com esses discípulos, ele começa a falar da eternidade e ele diz que ele seria perseguido, seria entregue na mão dos homens, sofreria muito, morreria, mas no terceiro dia ressuscitaria. Nós poderíamos aqui fazer uma reflexão dizendo sobre o sofrimento, sobre a morte, sobre a entrega de Jesus, mas na verdade, quando Jesus traz essa lógica, ele está falando de salvação. O nosso Deus nos salvou. Todos nós fomos salvos pela cruz, pelo seu sangue. Não há nada que possa nos derrubar. Não há nada que possa nos destruir. Não há nada que possa nos levar por inferno, a não ser nós mesmos a partir de agora. Porque aquele que nos salvou também nos deixa escolher. E é justamente nas escolhas que nós corremos o risco de nos perder. É justamente nas escolhas que nós fazemos que nós corremos o risco de nos destruir. e nós poderíamos até dizer no presente não só que Jesus nos salvou, mas que esse Jesus está nos salvando. O seu sangue está sendo derramado sobre nós. A sua graça está sendo derramada sobre nós. Na primeira reflexão do evangelho de hoje, está esse Deus que vem, que se faz presente, que caminha conosco, que entra na nossa vida, que faz parte da nossa história, que ensina os discípulos sobre a eternidade, sobre a salvação. E é interessante que poderíamos correr a grande tentação de sermos cristãos só de igreja, sermos pessoas que somente reduzem a nossa fé quando estamos diante da missa, em uma hora por semana. E ali na dinâmica do evangelho nós vemos Jesus andando com os discípulos. Portanto, o desafio nosso é levar Jesus para a nossa vida, para as nossas atividades, para aquilo que nós estamos realizando, para as nossas expectativas, para os nossos sonhos. E o interessante é que Jesus senta com eles na casa deles. Jesus quer estar na nossa casa. E mais do que estar em nossa casa, Jesus quer estar em cada um de nós. E eu queria chamar a atenção de todos agora para um movimento muito interessante que acontece no evangelho. Jesus, depois de ensinar ali sobre tantas situações, de falar sobre a nossa salvação, mostrando que Ele sofreria, mostrando que Ele seria entregue, mostrando que Ele morreria, mas que Ele ressuscitaria no terceiro dia. E para nós todos que cremos no Senhor, não existe dificuldade, não existe adversidade, não existe sofrimento, não existe nada, nenhuma força que seja capaz de nos derrubar, porque nós sabemos que somos seguidores do Deus que venceu até a morte, venceu todo o sofrimento. Por isso, independente do que estejamos vivendo agora, é hora de olhar para esse Jesus, reconhecê-lo como o Senhor de nossas vidas e dizer a nós mesmos, eu também consigo vencer, porque a força de Deus está em mim. Eu sou um vitorioso do sofrimento, eu sou um vitorioso das dificuldades, ainda que tentem me derrubar, ainda que tentem me destruir, ainda que eu me sinto fraco, Ele é a minha força. Depois de dizer tudo isso, Jesus então observa que aquela mesma tentação lá do Jardim do Éden, quando a serpente conduz a Eva a querer ser como Deus, a pegar do fruto, estava presente no interior dos seus discípulos. E os seus discípulos não estavam preocupados com a salvação. Os seus discípulos não estavam preocupados com o amor. Os seus discípulos não estavam preocupados em ajudar o outro. Os seus discípulos não estavam preocupados em aprender tudo aquilo que ele estava ensinando. Os seus discípulos estavam preocupados com coisas tão banais. Eles estavam discutindo quem era o maior. E quem aqui, um dia, já não se sentiu maior do que alguém? Quem aqui já não foi dominado pela prepotência, comparando com o outro e dizendo, eu sou melhor do que ele. Eu posso mais do que ele. Eu sou mais do que ele. E às vezes essa prepotência nos corre o grande risco de nos fazer nos perder. A prepotência, a ambição, o materialismo. E Jesus, então, discretamente, faz um sinal espetaculoso. Jesus chama uma criança. Ele pega essa criança. É possível pegar uma criança de pé? Não. Para pegar uma criança, é preciso se abaixar. Os avôs e avós superam até aquelas dores comum depois de uma certa idade para abaixar, para pegar. Jesus, ao fazer isso, está demonstrando o movimento de descer, de abaixar, de ir ao encontro. Nesse movimento de Jesus, ele está nos ensinando também que muitas vezes nós precisamos nos abaixar. E aqui está a grande dificuldade. Se ele quer o rei, se fez servo. Se ele quer o sacerdote, se fez cordeiro. Se ele quer o senhor, se colocou ao serviço. Deus fez um movimento enorme para descer. E nós constantemente fazemos o movimento enorme para não querer se abaixar, para não querer servir. E nesse movimento, Jesus acolhe essa criança, demonstrando a importância da acolhida, de olhar para o outro. Porque naquele momento, durante a discussão de Jesus, a criança era um estorvo. Ali estava sendo a teoria, a criança não estava entendendo o que eles estavam falando. Mas Jesus pega aquela criança para dizer, todos têm que ser acolhidos, todos têm que ser amados. A primeira reflexão se dá no fato de que o nosso Deus se abaixa, por mais que nós estejamos abaixados no buraco, por mais que nós estejamos distante dele, por mais que nós estejamos em erro, por mais que nós estejamos em dificuldade, Jesus sempre se abaixará para te alcançar. Mas também pede de nós a graça de se abaixar para servir, para colocar-se a serviço. Lembra que quando ele curou a sogra de Pedro, o maior testemunho do milagre foi que ela se colocou a serviço. Nesse mundo que nós queremos tanto ser servidos, exigimos o tempo todo bons serviços para nós. Queremos o tempo todo que alguém nos ofereça algo. É hora de nos perguntarmos o que nós podemos oferecer ao outro. O que de nós nós podemos deixar a quem está do nosso lado. O que nós podemos fazer para se tornar melhor. Comumente nós temos resposta para tudo, mas poucas vezes somos a resposta para algo. Que como Jesus é a grande resposta de nossa vida, sejamos também nós, por meio do nosso serviço e da nossa vida, a resposta que esse mundo tanto precisa. Há pessoas que desejam luz, mas há pessoas que se tornam luz. que possamos nós tornar luz para esse mundo, por meio do nosso serviço, da nossa fé e da nossa vida. De pé para o Senhor.